O tempo passa, mas a nossa memória afetiva sempre fica presa aos nossos grandes ídolos. E é justamente movido por essa emoção que eu convido a todos para estarem assistindo mais um episódio da nossa série que fim levou. Jerry Lewis nasceu em Joseph Lemp, em março de 1946, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos. E curiosamente, ele vem de uma família de artistas. Seus pais ganhavam a vida se apresentando em pequenos hotéis e alguns resorts. O pai como cantor e dançarino, enquanto sua mãe era uma pianista muito bem dotada. O casal que usava o nome artístico de Lewis precisava deixar Joey, isso mesmo, como Jerry era chamado entre os familiares. Ele então ficava aos cuidados de parentes frequentemente. Logo então, Lewis decidiu entrar para a carreira artística quando tinha 16 anos. Ele abandonou os estudos e passou a procurar emprego, adotando o nome de Jerry, para evitar ser confundido com outro comediante da época, que era chamado Joey e Lewis. Assim, ele passou a se apresentar em cinemas de New Jersey, entre exibições dos filmes. E logo também passou para outros estabelecimentos e clubes noturnos. Era mais ou menos o que temos hoje no moderno stand-up. Logo então, ele conheceu a cantora Paige Palmer, sua primeira esposa, com quem teve seis filhos. Logo então, eles começaram a namorar e ficaram noivos em 1944. No ano seguinte, enquanto se apresentava em um clube noturno em Manhattan, Lewis conheceu Dean Martin, um cantor promissor de Ohio, que parecia ser tudo o que Lewis não era. Bonito, seguro de si e, acima de tudo, descolado. Lewis ficou deslumbrado. Depois de se esbarrarem em outras oportunidades, eles começaram a improvisar apresentações juntos. A recepção foi tão boa que o sucesso da dupla veio em breve. Além do talento, há dois momentos históricos marcantes e específicos. Sendo que, após anos de guerra, o riso fácil e a piada foram muito bem-vindos para o público americano. Por outro lado, os meios de comunicação de massa passaram a dar espaço para um novo tipo de celebridade instantânea. Ambos então foram favorecidos pelo cenário. A partir daí, Jerry Lewis passou a estrelar inúmeras apresentações em clubes noturnos, na televisão e também no cinema. Isso durou ao longo de cinco décadas, que resultaram em mais de 60 filmes. Na década de 60, Jerry Lewis estrelou o longa-metragem mais famoso de sua carreira, O Professor Aloprado, que conta a história do atrapalhado professor universitário, Julius Kalb. Embora tenha mantido uma aparência eternamente jovial durante anos, Jerry Lewis sofreu uma série de doenças graves ao longo de sua vida, incluindo câncer de próstata, fibrose pulmonar e dois ataques cardíacos. Lewis era um comediante nato, mas também tinha algumas controvérsias em sua carreira. Declarações homofóbicas o colocaram em maus lençóis com a comunidade gay. As mulheres também foram vítimas de comentários ofensivos. Em 2000, Lewis afirmou que não gostava de comediantes do sexo feminino e só pensava nelas como máquinas para produzir bebês. No entanto, entre seus outros filmes mais famosos, podemos citar, por exemplo, A Canoa Furou, lá de 1959, O Terror das Mulheres, de 61, O Bagunceiro Arrumadinho, de 64, e O Rei da Comédia, de 1983. Muitos desses filmes, meus amigos, passaram exaustivamente na sessão da tarde aqui no Brasil, especialmente durante as décadas de 80 e 90. O seu último filme foi A Sacada, em 2016. Jerry Lewis veio a falecer no dia 20 de agosto de 2017, em Las Vegas, quando tinha 91 anos, devido a uma doença cardíaca em estágio terminal. É isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham curtido e faço convite para que vocês assistam os outros episódios da série, ao qual estou disponibilizando um link da playlist completa aqui mesmo na descrição. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas com certeza a gente se vê nos próximos vídeos.